Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vamos falar sobre o UFC e sobre apostas, porque saiu uma nota do UFC que proíbe os lutadores do próprio UFC de apostar em lutas do próprio evento e essa foi uma mudança no código de conduta do UFC. Então, eu achei até que demorou um pouco para isso acontecer, saiu aí uma nota, eu vou ler para vocês aqui inteiro o que está escrito, o que o UFC comunicou, e não pega só essa decisão para os atletas em si, para os lutadores, mas também ali familiares, eles abordam ali esse ponto que até faz sentido, já que os caras podem ter informações privilegiadas e isso também pode acabar resultando ali, vai saber na má intenção de algum lutador, é às vezes fazer algo numa luta para poder ter um resultado financeiro numa aposta, enfim, entra todo aquele rolo que a gente sabe que pode ter de pessoas má intencionadas. Então, vamos lá, eu vou ler aqui o que o Hunter Campbell, o diretor de negócios do UFC, escreveu para todos os atletas e empresários, ele escreveu isso aqui. Estamos escrevendo para avisá-lo sobre uma mudança na política de conduta do atleta do UFC, a qual cada atleta do UFC se inscreve de acordo com o nosso contrato de promoção e ou contrato de direitos auxiliares. Como você sabe, a política de conduta do atleta do UFC exige que atletas contratados do UFC ajam de forma legal, ética e responsável, e evitem condutas prejudiciais à integridade da organização do UFC. À luz da orientação clara que recebemos dos reguladores responsáveis pela indústria regulamentada de apostas esportivas nos Estados Unidos, somos obrigados neste momento a reconhecer na política de conduta de atleta do UFC, certas restrições relacionadas às apostas de nossos atletas, membros de suas equipes e alguns outros. Bom, esse texto aqui está no MMA Fighting, ainda não terminou, estou só avisando mesmo. Está lá no MMA Fighting e aqui eu traduzi com a própria ferramenta do Google, para a gente poder ler aqui e tal, fica um pouco mais fácil e dá para entender bem. Continuando, ele diz, Como você já deve saber, a maioria dos estados em que as apostas esportivas regulamentadas são realizadas proíbem os atletas de apostar em promoções ou eventos aos quais são afiliados. Muitos estados também estendem esta proibição às equipes de treinamento dos atletas, familiares e outros que tenham acesso a informações privilegiadas relacionadas aos atletas e seus eventos. Em alguns casos, as violações dessas proibições podem resultar em acusações criminais. Os atletas contratados do UFC não estão isentos dessas proibições que legisladores e reguladores estaduais implementaram com o objetivo de manter a integridade do nosso esporte. Para ajudar nossos atletas a entender as suas obrigações, de acordo com as leis da maioria dos estados, nos quais as apostas esportivas são permitidas, Em apoio adicional a essas medidas de integridade, o UFC incorporou uma proibição de apostas na política de conduta do atleta do UFC, proibindo expressamente os atletas de apostar em qualquer luta do UFC. Também fornecemos algumas informações adicionais para ajudar os atletas a determinar o escopo potencial das restrições de apostas impostas pelo Estado a outros. Nota, esta política não proíbe que atletas do UFC celebrem acordos de patrocínio com empresas de apostas esportivas. Os atletas do UFC podem continuar a buscar tais patrocínios de acordo com a lei aplicável. Agradecemos sua dedicação ao nosso esporte e seus esforços para garantir a sua integridade. Se você tiver alguma dúvida sobre a política de conduta do atleta do UFC, você pode entrar em contato comigo. Por favor, clique para rever o código de conduta completo, incluindo a nova emenda sobre apostas. Obrigado. Bom, essa é a declaração, esse é o texto, este é o informativo do Hunter Campbell, diretor de negócios do UFC. Então, o que aconteceu, resumindo tudo o que ele disse aqui? Como eu falei no começo do vídeo, os lutadores, os empresários ali, os agentes que estão ali no meio, não podem nem devem fazer apostas em lutas do próprio evento, do próprio UFC. Porque pode ter conflito de interesse, pode ter ali um monte de coisa que a gente sabe que não é legal de acontecer. E no final do texto aí, ele deixa bem claro que esta política nova que foi implementada agora não proíbe que os atletas busquem patrocínios ou mantenham seus patrocínios com empresas de apostas esportivas, como tem muitos, né? No caso da Stake, por exemplo, que é a parceira oficial do UFC, é parceira aqui do canal, ela tem como patrocinados, por exemplo, a Alexa Graço, que lutou recentemente, o Israel Adesanya, se eu não me engano, o José Aldo, que também tem lá no site deles. Então, tem vários lutadores absurdos de grande na Stake, por exemplo, assim como em outras empresas, né? Então, eles não estão proibidos de ter o patrocínio da própria Stake ou de outras empresas, nem precisa ser da própria Stake, né? Pode ter de outras empresas também. Então, o problema não é esse. O que eles não podem, seja na Stake ou seja em qualquer outro site, são os lutadores profissionais fazerem as apostas ali. E a gente já viu o que muitos atletas fazem, né? Já mostrou. O próprio Adesanya, nas publicidades dele, fazia as apostas dele, então não vai poder fazer, né? Pelo jeito, no próprio UFC não vai poder fazer. Se ele quiser divulgar a Stake, ele vai poder fazer de outros eventos, provavelmente, né? De acordo com esse texto aqui, em outras empresas, outros eventos e tal, talvez ele possa fazer, né? Enfim. E outros lutadores, né? Acho que o Derek Bronson, enfim, um monte de atleta profissional, faziam as apostas deles ali em lutas do próprio UFC e usava isso pra divulgar uma marca ou só pra dizer que o cara acertou um palpite ou que ele confia em alguém. Então, isso realmente acontecia com bastante frequência e agora não vai mais poder acontecer. Até aqui no canal, né? Já teve atleta profissional que entrou, né? A gente trocava ideia, falava de apostas, os caras faziam as apostas. Então, realmente é um pouco chato, né? Pra essa galera que queria, que entende muito de luta, porque os caras são profissionais, eles estão no mesmo evento. Então, realmente tem um conhecimento diferenciado pra fazer a aposta, mas agora não vão poder fazer, né? Realmente, se fizer de uma forma escondida, de uma forma velada, corre o risco do UFC acabar descobrindo e aí, como diz o próprio texto, né? Acabar ali tendo consequências até mesmo com a justiça, né? Criminais. Então, eu conselho fortemente a não se arriscar, né? Infelizmente. Então, os caras vão poder, como eu disse, fazer apostas em outros eventos. Então, o cara que tá no UFC, sei lá, aposta em luta do Belator, em luta do One, em luta de outros eventos, né? Porque, pelo menos, o que tá escrito aqui é que eles não podem apostar em lutas do próprio UFC, né? Então, sei lá, teria que apostar em futebol, apostar em outros esportes, né? Infelizmente. Mas, caso você não seja lutador, nem empresário de lutador e não esteja incluso aqui nessa galera toda, você pode criar sua conta na Stake, que tá o link aqui no comentário fixado. Você pode criar sua conta, assim como o meu, e aproveitar as cotações das lutas do UFC 280, que acontece nesse final de semana. Ontem eu fiz... Ontem não, né? Hoje eu postei um vídeo, ontem também, falando das cotações da luta do Charles. O Charles continua como zebra. Tem também como apostar se ele vence por nocaute, finalização, decisão, ou mesmo o Mahashev. Então, tem muitas cotações ali. Interessantes, ainda mais pra quem não concorda com o que as bolsas mostram. Por quê? Se você não concorda com o que a bolsa mostra de favorito, quer dizer que a sua opinião está sendo mais bem paga. Então, você pode arriscar se você confia na sua opinião. Então, queria só contar na Stake. Aproveita. Em breve, ainda essa semana, claro, né? Tem que ser antes do UFC. Deve ter promoção aí pra essas lutas do final de semana. Então, se você não é lutador, você vai poder aproveitar. Se você não é lutador do UFC, né? No caso. Mas é isso. Comenta a sua opinião aqui embaixo sobre essa notícia. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou.